Vem então aí mais uma concorrente, é a Sandra Soares. A Sandra é natural de Lisboa, mas reside no Algarve. É doutorada em Biologia e treina cães de resgate para busca e salvamento, certo? Certo. Sandra, vou colocar aqui o quenómetro. Pronta? Pronta. Eu não sei se será uma revelação para alguns de vós, mas quase todas as formas de vida são compostas por uma ou mais células. Os animais e as plantas são constituídos por células. Nós somos constituídos por células e até as bactérias são células. Mas se estiveram atentos, repararam que eu disse quase todas as formas de vida. Pois é, os vírus são a forma de vida mais simples e não são, nem têm sequer células, sendo por isso designados de acelulares. Os vírus são organismos limitados que contêm material genético, que é como quem diz o manual de instruções necessário para a sua replicação. Os vírus são organismos que normalmente são inactivos por si próprios, porque não se conseguem reproduzir sozinhos. Eles precisam de infetar uma célula para se conseguirem multiplicar. E é aqui que nós entramos na história, contribuindo involuntariamente com as nossas células. Uma vez instalado numa célula, que toma a designação de célula hospedeira, o vírus toma de assalto o seu centro de controle e reprograma a maquinaria celular para que esta produza rapidamente a sua descendência. Com um tamanho cerca de 10 mil a 100 mil vezes mais pequeno que 1 milímetro, estes organismos são responsáveis por inúmeras doenças nos seres humanos, tais como papeira, rubela, sarampo, varicela, gripe, sida, hepatite, herpes e muitas mais. Existem vírus de todas as formas efeitivos, mas todos diferentes, todos iguais. Uma das características comuns a todos os vírus é a sua estrutura. O envelope protege o interior do vírus e deriva normalmente da membrana da célula hospedeira, porque ao formarem-se, os vírus parecem-se com borbulhas que se destacam da célula hospedeira arrastando parte da sua membrana celular. À superfície desta membrana existem proteínas que funcionam como chaves, que reconhecem fechaduras específicas numa nova célula a ser infetada, permitindo assim ao vírus reconhecê-la e invadi-la. No interior, a cápside é um envolcro em forma de concha que protege o frágil material genético, o tal manual de instruções. Apesar de limitados, estes organismos são bastante astuciosos nas suas estratégias de invasão celular e é graças a essa astúcia que os investigadores estão a servir-se da estrutura de vírus como o da gripe e o da hepatite C para solucionar um dos desafios que as estratégias de terapia molecular ainda apresentam. A necessidade de desenvolver vetores eficazes e capazes de reconhecer células específicas. Eliminam o envelope e evitam respostas imunes do nosso organismo. Eliminam o genoma e evitam questões de segurança. Têm assim uma partícula semelhante a um vírus. Afinal, os vírus não são só a causa do problema, podem também ser a parte da solução. Muito bem, Sandra. Passamos novamente ao júri. Sandra, gostei muito da sua explicação. Acho que esse objeto que trouxe para o palco é essencial para a explicação que deu. Gostei muito da linguagem que utilizou. Quando explicamos ciência, devemos utilizar o tipo de linguagem que a senhora utilizou, como fechaduras, forma de concha, etc. Disse variedíssimas frases que nos ajudam a explicar como é que os vírus se agarram às células e depois todo o seu processo de reprodução. Gostei muito da apresentação. Obrigada. Parabéns. Esteve muito bem. Acho que quando ficou um bocadinho a fome e tacou o tempo, acelerou aí na parte final. E houve umas coisas na parte final que eu não percebi muito bem. A ideia de utilização, que penso que era um bocadinho a chave de ouro, a ideia da utilização dos vírus como vetores para outro material genético qualquer, para servir como autocarro, para transportar alguma coisa que sirva, que tenha algum efeito, acho que foi um bocadinho rápido demais, porque perdeu demasiado tempo nas generalidades de início. Esteve muito à vontade, boa linguagem, bom ritmo, de uma forma geral, muito bem. Obrigada. Ok, eu também gostei. Eu acho que o teu ponto forte talvez seja conseguir desagarrar as pessoas com a emoção com que falas sobre os temas, eventualmente por serem temas que te são caros. E, sim, no início também achei que estava a ser um bocadinho escola e depois estava à espera, de facto, o factor que apareceu no final e talvez aí, por causa do tempo, talvez não fosse completamente perceptível. Claro que esse é o ponto chave, eu acho, numa apresentação destas, porque é aquele que deixa que... Quer dizer, as pessoas, nestas coisas, acham que querem ter espetáculo, não querem ter mal ou tanto. Mas, de facto, estavas bem, o final podia ter sido talvez mais claro. Obrigada, Júlio. Obrigada, Sandra. Até já.